E aí galera, beleza? Vamos então aqui então pra mais uma missão de GTA 3, né? Fazer a missão aqui no S, Salvatore, né? É. Bem, você não acha que eu vou ficar por causa das conversas, ou você? Vá no carro e deixe sua boca fechada. Pegue a lima e traga ela em um lugar, você ouviu? Agora veja, ela pode ser preocupada. Sim, 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 eu tenho certeza que o seu novo lapdog tem tudo cobrado. E ele não é grande e forte? Ei, final, vamos visitar o Chico e pegar alguns treinos de futebol. Ele está na realestação da Vida de Chinatown, eu acho. Meu nome é esse, é? É mesmo, cara, qual será que é meu nome aqui, hein? Ela me chamou de Fido. Será que é esse? Sei, né? Sei lá. Opa, tem uma Vida ali em cima, ó. Pra recuperar. Que dá pra recuperar, né? Vamos então lá, vamos levar ela pra passear, né? Que isso aqui, cara? Foi mim quem estava atirando? Viu? Esses caras... Só tem crenca. Não adianta. Eu cheguei perto do cara, pensaram tirar em mim, ó. Oi, Mira, é minha favorita e senhora. Você está procurando algum futebol? Um pouco, hum, de espalho? Oi, Chico. Não, só o usual. Aqui você vai, senhora. Ei, talvez você deve ver a festa de futebol no East Time da Vila de Quês. Hum, obrigada, Chico. Tchau,را. Obrigada. E pleasure. Achei. Me gostei. Olha o trem passando lá em cima. Tem de jornal no chão, hein, cara. Que coisa. Muito jornal no chão, hein. Não tem pra esse canto aqui da rua que não tem. Tem um monte na rua, cara Na calçada, aqui, na grama Tem um monte de jornal Parece que é dia de eleição Os caras passam Sujando a rua toda Olha isso Olha lá, mais um jornal Ah, o que é isso, cara? Terminando a missão aqui Eu vou ver se eu encontro um jornal desse aí Vou dar uma olhada nele Pra ver se tem alguma coisa, sei lá É muito jornal pelo chão Fido, ela me chamou de Fido de novo Não sei, talvez meu nome seja esse, né? Por que você levantou as mãos, cara? Tá com medo Eu acabei de ver aqui uma Ferrari, cara Que maravilha Oh, meu Deus Ah, não posso pegar, cara? Eu tenho que ficar na limusine mesmo Oh, meu Deus Ferrou, cara Beleza, vamos manter a calma A busca da polícia, né? Tô vendo já Cadê a mulherzinha lá? Ela não saiu É só entrar no carro, né, filho Volte para a limusine Vai atrás, vai eu metido Vai atrás, vai eu metido Beleza, beleza Beleza, eu sei onde tem estrela aqui Que dá pra perder o nível Caramba, hein? Não posso passar naquela rua, não, hein? Os caras ali tão cremei Tem baile ali, hein? Opa, acabei de ver um ali atrás, né? Melhor passar reto aqui Chovendo Caramba O que é isso aqui? Hum? Esse breve pronto Eu desconfio que aquilo era pra acertar eu Só pode Caramba Saímos pra se divertir e deu foi problema Ah, se divertiu ainda Nossa, cheio de jornal aqui, hein? Então é isso aí, galera Mais uma missão de GTA 3 concluída, beleza? Então é isso aí, até a próxima missão Até o próximo vídeo E falou Vamos dar uma olhada nesse jornal aqui O que é isso? Oh, caramba Deixa eu ver Zumbi, alguma coisa Ah, caramba Ah, caramba E aí Obrigado.